Julião, ele é do centro do município de São Vicente. Coronel, bom dia. Os policiais militares receberam o aumento prometido pelo governador? Pergunta é essa. Receberam? Bom, vamos lá. Os policiais militares... Houve um projeto de lei de aumento na casa de 20% para os policiais militares, que eu lembro, agentes penitenciários e agentes da saúde, 20%. Pode se discutir se esse é o número adequado ou não, mas foi enviado um projeto à Assembleia pelo governo. O senhor recebeu, já? Não, não recebi ainda. Eu tenho um grande problema, porque parte dos policiais, eles não podem mais receber aumento, porque o salário do governador está congelado há muito tempo. e você não pode ultrapassar esse valor, que é pequeno.